Saudações meus amigos, estamos aqui na Red Bull Station, onde a gente estava acompanhando o evento de lançamento do Pro Evolution Soccer 2019 Novamente com Mauro Betting e Newton Leite na narração e comentários, o que já é excelente Tivemos aqui alguns anúncios de exclusividades, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco e Flamengo são times exclusivos do PES 2019 Tivemos também outras novidades na parte de estádio Alguns estádios também estão exclusivos, como Camp Nou e Morumbi A gente jogou algumas partidas aqui da demo, que já deve ter saído na hora que esse vídeo está no ar E ele ganhou as 3 por 1 a 0, uma sacanagem, ele teve a ajuda do juiz Todos gols rasteirinha, aquele rasteirinha matador assim O que você achou do jogo? Cara, está muito legal, a gente jogou em dois modos pelo menos No primeiro a gente jogou com o status aleatório dos jogadores E aí o jogo ficou bem cadenciado, diferente de outras experiências anteriores que eu já tive com o PES Que era sempre muito mais correrinho, muito mais corrido E eu senti um jogo totalmente cadenciado Às vezes você consegue muito espaço no campo, às vezes não Então também tem essa diferença, o jogo está bem dinâmico Do jeito que você vai conseguir montar o seu time e tudo mais E no outro a gente jogou tudo com os jogadores com a moral tudo pra cima E aí foi frenético, aí foi correria, foi loucura E aí você pegava o cara com o volante mais lento e saia jogando e levando o time inteiro Mas os dois modos estavam bem interessantes e foram muito legais Sim, teve muitas melhorias gráficas em questão de jogabilidade O jogo está bem melhor pelo menos do que o 2007, que foi o último que eu tinha jogado O 2007 não, o 2017 O 2017, foi o último que eu tinha jogado A gente percebe claramente que a Konami conseguiu melhorar bastante o uso da Fox Engine Dentro do jogo de futebol Que era um problema no 2017, que foi o primeiro que eles fizeram isso A movimentação dos jogadores está mais acertada Em questão de passes, está um pouco mais preciso Então você tem que realmente acertar melhor a jogada Você não pode fazer de qualquer jeito, igual você fazia anteriormente Então tem muitas mudanças que melhoraram a jogabilidade desse jogo Se o público vai achar que ele é mais interessante agora ou não Aí cabe a você jogar e decidir A demo está disponível desde aqui do dia 8 Para você poder baixar e jogar essa demo Que foi a mesma que a gente jogou aqui Uma outra coisa interessante que eu vi Na parte dos replays, antigamente tinha um blur muito chato Você não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo no lance E eles eliminaram isso, está bem mais fácil entender o que está acontecendo Os jogadores estão com um gráfico muito melhor A definição de quem são os jogadores Camisa, movimentação, está muito preciso Achei muito legal E obviamente tivemos algumas mudanças na parte de carreira My Clubs, etc Que a gente vai entrar em detalhes um pouco mais tarde Porque não deu para a gente testar por aqui Sim Fora isso, aqui dentro do evento a gente teve algumas coisas muito legais De se acompanhar Por exemplo, a gente teve uma partida entre o Nenê Jogador de São Paulo E o Jonathan, jogador do Corinthians No qual o Nenê chegou a desafiar o Jonathan De quem perdesse Pagaria algumas cestas básicas para o instituto Instituição que eles escolhessem Instituição carente e tudo mais O Nenê acabou perdendo Mas o mais interessante é que teve a narração ao vivo do Mauro Betting Com o Milton Leite O Milton Leite, exato, obrigado Ficou muito bom, ficou muito divertido E é isso aí, gente PES 2019, chegando agora no final de mês de agosto E bola para frente É nóis E aí Apoio